Clareia 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 os filhos do Rosário de Maria Feito o fogo faz a noite clarear O negro da pele da boca do povo O negro do ouro que saiu de Minas O sangue vermelho que bebeu o solo O ventre e o colo das negras meninas Clareia a noite feito o sol do meio-dia Clareia feito a lua cheia clarear Clareia os filhos do Rosário de Maria Feito o fogo faz a noite clarear E amanheceu no escuro no breu Fugiu pro quilombo no meio do mato E quem percebeu no outro eu No branco e no negro já era no lado O sol nasceu, a lua clareou O mundo inteiro se africanizou O sol nasceu, a lua clareou O mundo inteiro se africanizou Clareia a noite feito o sol do meio-dia Clareia feito a lua cheia clarear Clareia os filhos do Rosário de Maria Feito o fogo faz a noite clarear Clareia a noite feito o sol do meio-dia Clareia feito a lua cheia clarear Clareia os filhos do Rosário de Maria Feito o fogo faz a noite clarear O negro da pele e da boca do povo O negro do ouro que saiu de Minas O sangue vermelho que bebeu o solo O ventre e o colo das negras meninas O sol nasceu, a lua clareou O mundo inteiro se africanizou O sol nasceu, a lua clareou O mundo inteiro se africanizou Clareia a noite feito o sol do meio-dia Clareia feito a lua cheia clarear Clareia os filhos do Rosário de Maria Feito o fogo faz a noite clarear Clareia a noite feito o sol do meio-dia Clareia feito a lua cheia clarear Clareia os filhos do Rosário de Maria Feito o fogo faz a noite clarear